Admir, divulgação com profissão Em nome do futuro Para todos que já se foram Que a terra vos seja leve Já foi meu E os drama juiz DJ Toicuma, DJ Ampou Somos nós Maestrilha, Mercedes Olha só o nosso azare E olha só o nosso azare Pelo futuro se foram Muitas vozes queridas Pelo futuro já se foram Muitas vozes queridas Quando eu penso na própria lixar Eu quando penso no perereca Quando penso no amizade Eu quando penso a prosseca Num dia se sento muito triste Não vi notícia que tu partiste Puto amizade, hoje quando eu te oixo Me arrepio, sinto cedo, a boca fica seca E os agredirão, perereca Mas eu vi que nada é eterno Como a morte é de uma máquina do inferno Mas de uma vez estou ganhando é doido Com o bonde também se foi Que se viveu tropa pabilona Se a morte não te levaria Grande culturista tu serias Deu onde alguns anos caí com a ficha A morte ainda vou a própria lixa Mas uma vez na hora incerta O futuro perdeu na copeta O futuro perdeu, pega a neve E até logo esteja a neve Eu sou Olha só o nosso azare E olha só o nosso azare Pelo futuro se foram Muitas vozes queridas Pelo futuro já fui fora Muitas vozes queridas Pensando maquinado e ferroé Eu quando peço maniquim Não vai dar até de guané Quando eu penso o lilás E dentro em Cuba Lamentamos a vossa ausência No futuro a vossa presença No passado era uma bença Até hoje Angola pensa Nos projetos inacabados Nos faz abandonados Esta morte é ingrata Esta morte até me irrita Uns vão mais cedo Outros mais tarde Tardou cedo estaremos juntos Tenho fé e acredito Em Deus o nosso passepá Vossa alma irá te salvar Pra vós vamos rezar Famílias e amigos Pra vós vamos rezar Rauta-me Eu vou pensar o que se plantar Eu vou pensar o meu PPK Eu vou pensar o meu PPK Eu vou pensar o meu DT Presidente e gasolóina Ô gasolóina, presidóina Epa, sobe Na Copeta o rei de Dombolo Proprio a lixa do Sabaló Dessepio da Babilônia Pega leve do eu me acho Sem esquecer o chá doce Também do mato do inferno Deixaram vazio nas famílias Também no estilo culturo Quando lembro do amizade Ai, me doi a alma Depois dos que já partiram Quem vai seguir? Sou teu estado É muita doida É muita doida A maternidade das novidades Olha só o nosso azar E olha só o nosso azar Pelo culturo se for Muitas vozes queridas Pelo culturo já se for Muitas vozes queridas Eu quando peço na Copeta Oh, yeah Eu vou pensar no Pega leve Oh, yeah Oh, Mimbo Oh, yeah Eu vou pensar no meu chato Oh, yeah Ai, DJ Bobo Vocês deixaram dores Oh, yeah Pouco agradecer Fata Mavalo Cabelo Branco Star Filmes O Covejore Pai Profeta Os Garrafas DM Produções Casais Produções Família Agra Estão feitos maridos Fábio King Tom Inadino Empresário Moitão A DIMA Divulgação com profissão